E esse é o verdadeiro motivo pelo qual a Fernanda decidiu sair do reality A Fazenda 16. Motivo esse que, obviamente, ela não vai assumir nas suas redes sociais. Mas acontece, na verdade, aconteceu o seguinte. A produção, eles colocaram ali um comunicado para o pessoal da casa que a gente não teve acesso. Primeira indignação nossa é essa. A gente paga o Play Plus, eles ficam na palhaçada de ficar cortando a câmera nos momentos mais importantes, desligando a câmera, nos momentos em que a gente mais precisa de ver que é o momento em que acontece a confusão, que são momentos decisivos, por exemplo, de uma expulsão ou de acontecer alguma coisa. Pois é, e esse momento em que eles passam o comunicado para casa é um dos momentos que não é mostrado. Então, a gente não sabe o que foi comunicado a eles, mas provavelmente tenha sido passado a eles que o que aconteceu com a Fernanda não foi considerado uma agrê. E foi nesse exato momento que ela se revoltou. Zack também ficou revoltado com a situação. E eles foram bater o sino, foram conversar com a produção lá dentro. E foi nesse exato momento em que Fernanda foi desmascarada pela produção, que na verdade quem empurrou foi ela e não foi o Sasha. Ela ficou revoltada e falou, eu vou sair. O Zack foi na onda dela, como um bom cabestreiro, como um bom Maria vai com as outras, foi na onda dela e foi-se embora. Tá bem na cara que Fernanda ficou com medo de passar a maior vergonha da vida dela, mas não adianta. Ia passar vergonha dentro do reality, vai passar vergonha aqui fora também, porque ela é uma pessoa pública. E a zoação já começou, o povo já tá começando a zoar da cara do Zack, falando, né? Imagina a hora que o Zack vê que ele saiu por uma mentira, porque o que a Fernanda tava espalhando era tudo mentira. E o Zack comprou essa mentira, saiu de bobeira. E agora o que a Fernanda está dizendo é que a produção está passando pano pro Sasha. Ô coitada.